Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Enfim, muitas coisas aí, mas muito bacana ver que a intenção de ir pra Lula também tem um a mais, né? Enfim, e espero que o Ash também esteja indo pra lá pra fazer alguns certos tipos de treinamento. E lógico, reencontrar os amigos é tudo de bom, então esse episódio vai ser fantástico. Vamos conversar ainda sobre esse episódio durante essa semana e também na review no final de semana, tá bom? Bom, vamos então agora para o segundo episódio, episódio que vai ao ar no dia 20 de setembro. Episódio 38, A Restauração Colossal e o Fóssil Pokémon. Saca só! Vamos lá então, conversar um pouquinho. Satoshi, no caso Ash e Go, estão participando da grande exposição de Pokémon Fóssil, que está sendo realizada no Museu de Ciência na cidade de Pilter. E Koharu, amiga de infância de Go, está com eles, pois isso pode ajudar em seu projeto da escola. Os três decidiram juntar-se a uma atividade de escavação de fósseis, repleta de romantismo, onde poderão restaurar fósseis a Pokémons vivos, se encontrarem alguns que estejam em boas condições. Go acaba procurando um fóssil como Louco, já que ele realmente quer um Pokémon fóssil. Mas o que ele acaba encontrando é um certo âmbar secreto, que contém um DNA de algum Pokémon. Que tipo de Pokémon renascerá disso? Bom, esse âmbar secreto que está aqui, nem sei se estou pronunciando corretamente, mas, para quem não sabe, é o Old Amber, que é o fóssil do Aerodactyl. Então, provavelmente, esse é o episódio, de fato, do Aerodactyl, como a gente já havia teorizado. E, provavelmente, deve ser o episódio que o Go deve acabar capturando esse Pokémon. A gente ainda tinha uma dúvida sobre Ash Go, essa dúvida ainda se mantém. Mas eu acredito que, do jeito que as coisas estão, provavelmente o Go vai acabar ficando com este Pokémon. Qual a sua opinião sobre isso? Mas é interessante ver aqui o Go indo atrás deste fóssil. Espero que mais episódios de fósseis acabem aparecendo no futuro. Bom, mais um episódio. Mais um episódio. Esse aqui. Meu amigo, se prepare. Saca só. Episódio vai ao ar no dia 27 de setembro. Episódio 39. Ash vs. Bee. A superação do Octolock. Octolock é o movimento do Graplocked. E, enfim, o Ash vai conseguir, de fato, superar, talvez? Bom, o próprio título já dá um spoiler, né? Espero que ele supere. Bom, vamos lá. Ash quer uma revanche com a líder de ginásio Bee na região de Galar, que o derrotou totalmente na batalha oficial do Pokémon World Championships. Então, ele foi para o ginásio de Seamwood na região de Jotô. Bee aceita o desafio de Ash e a batalha começa. Com o gol e o líder do ginásio de Seamwood, Chuck, observando a batalha. Ash e Riolo ardem de desejo em vencer nesta revanche. E tenta uma certa contraestratégia contra o Octolock, de Graplocked, que foi o que os derrotou da última vez. Como será essa partida? Ai, meu Deus! Sim, 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 Ash e Chuck. Assim, eu já esperava no sentido de que muitos líderes de ginásio, lutadores, estão aparecendo. O Chuck, como líder de ginásio, ele é uma referência. Ele já foi citado diversas vezes ao longo do anime, até Hoenn, pelo próprio Master, né? Karate Master, que ainda não havia sido revelado na época de Kanto. Mas naquela época, ainda, quando o Ash estava lidando com aquele episódio do Tairog, que eu conversei com vocês. Aquele personagem, ele treinou com o Chuck. E também, o Browley, lá, de Dilford, em Hoenn, também revelou que já treinou, né? Com o Chuck. Então, é bem legal saber que temos esses líderes de ginásio, enfim, né? Meio que se encontrando e tal, e coisas do tipo acontecendo. Isso naturaliza muito esse lance de regiões. Que é uma coisa que essa saga, ela vem tentando fazer. E eu acho que era uma coisa pra ter acontecido do começo até então, né? Ignorar o passado, ignorar certas conexões com personagens. Evitar citar esses personagens. Eu acho que foi uma falha muito grande em algumas sagas. Acho que a gente pode puxar mais de o Nova até então. Ainda que o Nova até então tivesse alguns fanservice, eu acho que não tem que ficar só aquela coisa de fanservice. Tinha que ser coisas mais naturais, entendeu? Então, a ideia do Ash estar no ginásio de Jotô, em Seawood, treinando com o Chuck, é assim, pra mim é formidável, né? Porque faz com que o Ash não só crie laços de, ah, batalhei com o cara lá, falou, valeu. Não, ele busque treinamento e, enfim, se aprimorar ao lado de um líder de ginásio que ele conheceu no passado. E, enfim, os laços vão se aprimorando, vão... É um negócio de louco. Eu acho isso muito legal. E a ideia de trazer o Chuck pra cá, sensacional, muito legal pro anime. E espero que não só outros líderes de ginásio, mas qualquer outro personagem que possa ter aparecido no anime, que às vezes a gente nem esperava, apareça. Então, assim, Corina, Chuck, muito, muito interessante mesmo ver eles por aqui. E espero que outros líderes de ginásio, tipo o lutador, quem sabe, não pode acabar aparecendo também, que seria muito legal. Mas a presença do Chuck aqui, sem dúvida, sensacional, né? Bom, então, vamos ter Pilter, vamos ter Sian Wood, Chuck. De fato, episódios bem interessantes a caminho. Setembro promete. E eu vou assistir, acredito que a partir de agora, até o final de setembro, todos os episódios ao vivo com vocês lá no site Roxinho. Então, eu conto com a sua participação também. Esse vídeo, ele é mais simplesinho mesmo, só pra conversar com vocês sobre as sinopses que saíram. Lembrando que ainda teremos o app preview e nós vamos conversar sobre o episódio de Alola. Muitas coisas pra conversar também sobre Alola. Coisas que podem acabar, inclusive, refletindo lá na frente do anime Pokémon. Que são coisas, né? Que a gente já está teorizando há algum tempo. E eu conto com a presença de vocês também. Lembrando que eu não fiz o app preview na segunda e nem ontem. Porque nós não tínhamos ainda a confirmação da staff do episódio, né? Das pessoas que estão fazendo o episódio. Roteiristas, storyboard, diretor de animação e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha os nomes. Porque se tiver alguma coisa que a gente pode puxar de importante pro episódio. É interessante a gente sempre ter esses nomes em mãos. Tá bom? Então, um forte abraço pra vocês. Eu quero desejar pra vocês um bom dia. Eu tô muito animado. Meu setembro, assim, já tá perfeito. Porque falou de trazer personagens do passado. Sei lá, cara. Pode ser até personagens que eu não gosto. Eu já fico feliz. Eu acho muito legal esse tipo de conexão que Jornadas vem fazendo. Porque, pra mim, assim, como um fã antigo de Pokémon. É uma forma de dizer oi. Nós lembramos de você lá do passado que assistia Pokémon. E, enfim, toma aqui um personagem do passado pra você relembrar um pouquinho. E é isso aí. Então, pra mim, é um presente. Bom, é isso. Quero saber de vocês. Eu tô realmente animado. E a gente se encontra logo, logo aqui no canal. Forte abraço. Um bom dia pra vocês. Deixa seu like pra ajudar. Compartilha com seus amigos, por favor. Agradeço. Tchau. Tchau.